Nossos guerreiros embarcaram na tarde desta segunda para uma semana cheia de treinos e jogos fora do Rio. O primeiro compromisso é em Belém do Pará, nesta terça. O adversário é o Paysandu pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil no Mangueirão. Vale a vaga para estar entre os 16 times que vão para as oitavas de final da competição. O Flú leva a vantagem do placar de 3x0 do jogo de ida no Maracanã e pode até perder por dois gols de diferença para avançar. Mas o time não é vazado a quatro partidas e um dos grandes responsáveis é o goleiro Fábio, que vai completar 80 jogos com a armadura tricolor. A gente encara como uma decisão, o Diniz sempre frisa muito bem isso, foca nesse jogo de concentração para que a gente possa desenvolver um jogo que nos favoreça. Então a gente tem que estar focado, determinado em fazer o resultado independente de vantagem, porque assim a gente vai nos aproximando cada vez mais dentro do jogo e no final da partida dessa classificação, que é o que a gente quer. Na quarta, a equipe segue para o Ceará, onde vai enfrentar o Fortaleza no sábado no Castelão, pela terceira rodada do Brasileirão. O objetivo é manter a liderança e o 100% de aproveitamento no campeonato. Vamos ver algumas imagens do último treino do elenco no CT Carlos Castilho antes da viagem. O que é o que é que está neste momento? O que é que está aberto, o que é o que está acontecendo? O que é que está no Norwegian? Monte, o que é que está aqui? O que é que está no reconocimento? Fica com a bola e pesa! Fica com a bola e pesa! Fica com a bola e pesa! Vai! 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 Noia! Fica com a bola e não precisa ficar parado! Dois! Três! Quatro! Uma! Cinco! Cinco! Seis! Sete! Sete! Joga! Joga! Joga, 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 joga Joga, dois jogas, pode parar a bola, não tem problema Pode pressionar a bola Vai, 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 vai que vai ativar Aí, vai, pode ir Boa Excelente, volta, volta, volta Então, Tricolor, está combinado Terça, a partir das 6 da tarde Nossa convidada no Boteco Betano Tricolor É a youtuber Alicia Cruz Em seguida, tem Fluminense e Paissandu pela Copa do Brasil Com transmissão em áudio pela FluTV Tricolor 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 Tricolor